E agora, olha só, gente, já que a gente tá falando de esporte, vamos continuar nessa linha de raciocínio aí. Sempre é bom se exercitar e melhor ainda é poder apreciar a paisagem enquanto a gente cuida da saúde, né? Essa é uma das vantagens de quem gosta de pedalar, um exercício que faz bem pra alma e pro corpo também. Acompanhe. Ciclista há cinco anos, Onze da Silva, optou pela atividade por vários fatores. Nesse período pré-pandêmico, eu fui começando a me sentir muito mais ansioso, né? Então, eu senti que essa minha conexão com o mundo digital tava me enfraquecendo psicologicamente. Então, quando eu comecei a pedalar, eu sentia que, de uma certa forma, me reconectava com a cidade, me trazia pro presente, me fazia com que eu me sentisse muito mais disposto, muito mais tranquilo. Os principais impactos positivos na pedalada estão diretamente ligados a aspectos físicos e mentais. A prática de atividade física, como o andar de bicicleta, ela traz não só os benefícios pra prática cardio-musculatória, né? Toda uma condição clínica, física, muito boa de resistência, como a apreciação da paisagem, né? Que pode te trazer lembranças afetivas, ela faz com que você seja cada vez mais pleno, né? Dessa condição de te dar qualidade de vida. De acordo com estudos sobre mobilidade por bicicleta, desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e Ministério do Desenvolvimento Regional, 82,5% dos entrevistados pedalam mais de cinco vezes na semana. Segundo os dados, o principal motivo, apontado por quase 40% dos participantes para usar a bicicleta como meio de transporte urbano, é a agilidade e a praticidade proporcionadas. Mas, antes de começar a pedalar, é importante seguir algumas orientações. Bem, a prática da atividade física é muito importante por vários motivos, né? O primeiro que você pode praticar a atividade física é aeróbia, anaeróbia. Uma das aeróbias mais interessantes é o pedal. Então, pra você começar a fazer uma atividade física, sempre é importante uma avaliação médica, né? De início. Então, você vai frequentar o seu médico, fazer anamnésio, exame físico geral, talvez alguns exames laboratoriais e talvez uma avaliação cardiológica.